Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? E o Atlético voltou, depois de um bom tempo sem jogos, data FIFA, o Atlético teve um tempo de descanso, um tempo de preparação para esse jogo contra o Vasco, o último jogo foi aquele empate contra o Bahia na Fonte Nova, o Atlético volta a campo no dia de hoje para enfrentar a equipe do Vasco da Gama, assim como o Bahia, uma equipe bem envolvida nessa luta contra o rebaixamento, o Bahia inclusive goleia, a equipe do Corinthians ultrapassa o Vasco, que faz o Vasco entrar ainda mais desesperado para enfrentar o Atlético, e o Atlético tem a missão, óbvio, de tentar fazer um maior número de pontos pensando nesse milagre da Libertadores. Eu acho que já foi por água abaixo, acho que a gente não vai ter força o suficiente, e acho que o Galo também não vai tropeçar o suficiente para a gente olhar e falar, dá para consagrar o Galo, eu acho que, assim, os pontos que a gente perdeu ao longo do campeonato, eles têm um preço que a gente está sentindo agora, desde o jogo contra o Grêmio, ou Botafogo, acho que Botafogo, que foi aquela sequência que a gente pega todos os times do G4, eu tive a impressão que o Atlético saiu muito bem daquela sequência, o Atlético saiu jogando bem, o Atlético saiu conseguindo bons resultados, saiu invicto, não é uma sequência que parecia que o Atlético ia apanhar de todo mundo. Mas a partir daquele jogo contra o Botafogo, que aí veio a sequência São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Bahia, Fortaleza, cara, eu acho que ali a gente desmoronou fisicamente, a ausência do Pablo também fez uma falta muito grande, porque o Pablo era o cara que vinha marcando os gols, vinha ajudando muito na construção do time do Atlético, então, desde aquele jogo ali, eu acho que a gente se perdeu nessa briga por Libertadores. Mas eu acho que o Atlético, querendo ou não, tem uma briga, que óbvio, não é um consolo, não é nada relevante, na real, mas é uma briga que eu acho que o torcedor pode se apegar em uma reta final de temporada bem melancólica, que é a questão do rebaixamento. E não que o Atlético vá brigar pelo rebaixamento, mas uma briga que dá pra dizer que o Atlético vai influenciar diretamente, já que o Atlético enfrentou o Bahia, vai enfrentar o Vasco, vai enfrentar o Santos, vai enfrentar o Cruzeiro e vai enfrentar o Cuiabá. O Cuiabá acho que já tá livre, né? Mas é de se lamentar como o Atlético fisicamente chegou nessa reta final, porque era uma sequência que era o sprint final necessário pro Atlético alcançar os objetivos na temporada. Libertadores, enfim, o que o Atlético pensou ali no início do ano que seria possível e que eu acho que merecia, né? Não pelo que fez em 2023, mas daria um peso diferente ao Centenário. Falar um pouquinho do jogo, o Atlético pega um Vasco que a gente tem bastante noção do que é o Vasco, né? É um time que pressiona muito, compete muito e tenta acelerar a todo momento. Acho que tem bons jogadores nesse quesito. O Paulinho Paula acho que faz um bom campeonato, um bom jogador de meio campo, bem dinâmico, de boa movimentação. Lucas Piton pelo lado esquerdo também é um cara que se apresenta no ataque a todo momento. E você tem a possibilidade do Gabriel Peck, alguns jogadores no banco que também chegam e dão essa velocidade. E tem referências, né? O Verrete é um cara muito forte ali na frente pra fazer gols, pra levar perigo à defesa adversária. Você tem o Medell na zaga, o Paia podendo entrar no meio. Então, assim, é um time que... Acho que a gente olha pra parte de baixo da tabela e a gente vê bons times, cara. Até o América, que até o momento é o único rebaixado na competição. É um bom time, acho que o Vasco, principalmente depois da janela e de meio de ano, me deu uma encorpada. O próprio Ramon Dias, que chega e faz o time ficar muito mais sólido. Mas falando de Atlético, eu acho que é um jogo pra gente olhar muito com essa perspectiva dos retornos, né? O Atlético que, em um momento da temporada, perdeu os jogadores em sequência, jogadores importantes. Jogadores que faziam, basicamente, a composição do seu time titular. E esses jogadores, eles vêm retornando. O Christian já tinha retornado. Aí, nesse jogo contra o Vasco, a gente pode ter o retorno do Madson, a gente pode ter o retorno do Vitor Roque. Vão pro jogo, aí a gente vai saber se o Wesley Carvalho vai escalar, não vai escalar. Se esses jogadores vão se sentir confortáveis pra voltar. Porque, às vezes, os jogadores são relacionados, mas não tem todo o conforto de mental mesmo. Pra entrar em campo, pra competir, pra entrar em divididos, as lesões, né? Acabam sendo situações muito traumáticas pros jogadores, independente de qual clube seja. E eu acho que o principal retorno, que não tem como a gente não falar, é do Vitor Roque, né? Porque a gente ainda não sabe se vão ser jogos de despedida, uma sequência de despedida, da torcida do Atlético com o cara que chegou e evoluiu e cresceu e deu um retorno técnico muito grande. Ou se vai ser só mais quatro jogos e a gente ainda vai ter seis meses com o Vitor Roque. Mas eu acho que, de qualquer maneira, o retorno do Vitor Roque é importante. Acho que traz confiança pro grupo, acho que traz confiança pra torcida que vai estar na Arena da Baixada. Não sei se dá pra esperar um grande público, mas a torcida que vai estar na Arena da Baixada, eu acho que ela precisa da mínima motivação possível pra jogar junto com o grupo. Porque é uma torcida decepcionada com tudo que aconteceu na temporada, mas ter o Roque de volta eu acho que agrada a torcida. E acho que até pro próprio Wesley ter um cara que te entrega gol, ter um cara que te entrega essa capacidade de, cara, por levar perigo ao time adversário, como o Vitor Roque entrega, acho que o Wesley, ele queria e guiria muito. A gente tem a possibilidade do retorno do Madson, o Coelho ainda vai ser o titular pelaquela ala direita, o Madson era um dos caras que mais criava chance no time do Atlético quando acabou se machucando, tinha aquela jogada, né, aquela diagonal pro Madson cabecear a bola pra dentro da área, o Atlético levou muito perigo com essa jogada, fez muitos gols com essa jogada ao longo do ano e vai ter o Madson de volta, que é uma peça que eu acho que pode nos ajudar, não sei se gostaria que ficasse pra temporada que vem, mas eu acho que nessa reta final eu gostaria que tivesse uma mínima minutagem. E ainda tem o retorno do Christian, né, porque a gente tá falando especificamente do retorno do Christian, que deve ser um Christian intitular no lugar do Bruno Zappelli, a gente vai até fazer um vídeo específico falando sobre o Christian, esse aí, cara, eu acho que 80% das eliminações do Atlético, do momento ruim de muitos empates que o Atlético teve no Campeonato Brasileiro foram por causa da ausência do Christian, tá voltando aos poucos, ainda vai ter toda aquela entrada no time, que qualquer jogador lesionado acaba tendo, mas é um jogador de boa imposição, é um jogador de boa pressão, é um jogador de muita intensidade, muita dinâmica, então também acho que é uma peça muito interessante pra gente contar nesses últimos quatro jogos. Se o elenco volta a ganhar corpo, falar rapidamente sobre a escalação, a gente deve ter nossa defesa titular nessa reta final de temporada, né, Bento no gol, Kaká zagueiro pela esquerda, Esquivel voltando da seleção argentina como zagueiro pela esquerda, ao que tudo indica, e o Thiago Heleno como zagueiro central, a gente vem numa sequência muito grande de gols sofridos, então, assim, atenção com o ataque perigoso do Vasco, eu vou até sugerir pra vocês botar na KTOL, ambos marcam, mas, assim, eu espero que a defesa do Atlético, ela dê a mínima resposta necessária pra um jogo importante como esse, acho que o Kaká, ele vem de um momento de instabilidade, acho que o Thiago, muito cansado por tudo que viveu na temporada, talvez o cara que mais se sobressai nesse sentido seja Esquivel mesmo, mas também não é aquele grande defensor, né, é um cara que ele transita ali entre construir e defender, enfim, aí você vai pro meio campo, você deve ter a sua dupla de volante titular, Eric e Fernandinho, Eric, se eu não me engano, voltando de lesão, contra o Bahia foi o Hugo Moura, né, o Eric vem sendo muito mais importante no ataque do que defendendo, acho que isso é até um perigo, porque mostra como o Eric vem sendo mais um camisa 8 do que especificamente esse camisa 5, de proteger a área, de correr pelos outros, Fernandinho vinha num momento muito bom, descansou contra o São Paulo, aí veio numa sequência bem legal, jogando bem, competindo, vamos ver o que esses dias fizeram com o Fernandinho, né, se vai ser um Fernandinho jogando o nível que a gente sabe que ele pode jogar, teve todo um desgaste emocional em relação ao desaparecimento do avô dele, graças a Deus achamos o avô, achamos que eu digo, o mundo achou, né, o avô dele, vamos ver como ele vai estar mentalmente nesse sentido, mas é um cara muito importante, já que o Atlético é um time que gosta muito de ficar com a bola, né, a gente falou que o Vasco é um time de aceleração, o Atlético é um time que gosta muito de ficar com a bola, mais à frente você deve ter, Coelho pela lateral, pela ala direita, pela ala esquerda, Canobi e o Christian revisando bastante, jogadores de boa alternância ali, em algum momento o Christian mais por fora, em outro momento o Canobi mais por fora, o Christian mais por dentro, Ah, Thiago, qual você prefere? Cara, talvez eu prefira o Christian mais por dentro, porque o Canobi por dentro, ele precisa jogar muito rápido, e eu não sei se é o jogo dele, acho que o Christian por dentro está mais perto do gol para finalizar, acho que o Christian por dentro consegue conectar a melhor equipe, mas eles revisando eu gosto bastante, acho que Christian e Canobi se entendem muito bem, pelo menos naqueles últimos jogos que eles vinham disputando, os dois tiveram boas interações ali, e na frente ainda o William Bigode, então assim, é um cara que é o que restou do ataque do Atlético, basicamente não tem nem muito o que falar nesse sentido, é um atacante que restou do ataque, deve ser esse o Atlético que vai entrar em campo, jogo importante, jogo muito importante para o Vasco, para o Atlético também, nesse sonho, nessa tentativa de um milagre, mas acho, e a gente vai falar isso em outro vídeo, que esses caras eles têm que correr uma questão de honra, a temporada ela já foi por água abaixo, mas é uma questão de honra, esses caras estarem representando a gente da melhor maneira possível, valeu pessoal, daqui a pouco tem live do jogo, conto com vocês, peço para deixarem o like, se inscreverem no canal, tamo junto a nós, agradecer a KTO, nossa patrocinadora, vamos para cima!